Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Serafini, eu sou professor aqui da Estúdio Online e também eu sou consultor em Marketing Digital. Hoje eu quero contar uma historinha pra vocês da minha vida. Achei tão legal porque eu era solteiro há uns anos atrás e a minha atual esposa também e eu tinha que conquistar aquela mulher. Na hora que eu vi a primeira vez, eu me interessei de imediato, mas ela não olhava pra mim, não sei o que que acontecia. Eu tive que me arrumar melhor, cortei o cabelo, fiz a barba um pouco melhor, assim, e ela, num certo momento, começou a perguntar pras pessoas que a gente tinha amizade em comum, quem era eu? Ah, então ela começou a se interessar por mim e, num certo momento, a gente teve a oportunidade de conversar, pintou uma vontade da gente se conhecer mais a ponto de a gente estar junto. Hoje a gente é casado, tem uma filha maravilhosa e eu sou muito feliz por isso. A mesma relação disso, a Apple também faz. A Apple alinha design e funcionalidade no único produto. E é isso que a gente quer trazer pra você. Na semana do Marketing Digital, nós vamos mostrar pra você a importância de ter o design atrelado ao seu produto, a uma oferta que é clara e objetiva pra que o seu público te dê resultados de venda. Então nós vamos ver na semana do Marketing Digital como que o design pode realmente fazer a diferença nas vendas do seu produto. Basicamente, atenção, interesse, desejo e ação. Então nós vamos mostrar pra você a importância do design para os resultados de venda liado a uma oferta clara e objetiva. Veja só, mesmo que eu fiz pra conquistar a minha esposa, pra que ela se apaixonasse por mim, você precisa fazer pra que as pessoas se apaixonem pelo seu produto. Então nós vamos mostrar como você pode aliar atenção, interesse, desejo e ação pra que você possa aprender mais e deixar seu público bem mais perto de você, que é o grande objetivo de quem empreende. Então eu te convido a participar conosco da primeira semana do Marketing Digital do Estúdio Online do dia 6 de novembro, dia 10. Lembrando que é gratuito, totalmente online e no último dia nós vamos disponibilizar um encontro presencial. Então se inscreve no nosso site porque esse encontro presencial é restrito para os 30 primeiros inscritos. Corre lá, as vagas estão acabando, tá pessoal? Não perca a sua oportunidade. A gente quer que os seus clientes se apaixonem pelos seus produtos. Quer saber como? Vem com a gente na semana do Marketing Digital. A gente fica por aqui, um grande abraço e até logo.